E aí pessoal, sejam bem-vindos ao episódio que começaremos a participar da Liga Pokémon, finalmente, de uma vez por todas. Eu mal vejo a hora, eu fiz esse look especial só pra essa situação, porque eu achei que eu deveria começar aqui com um novo ar para a Anne Gótica, que vai intimidar todos os seus inimigos. E olha só, minha namorada bem ali do lado, quer dizer, a Sônia não tá aqui ainda, mas a Marnie, ela é a substituta. E aí, Hop? Seu nome é Anne, correto? Nós estávamos vendo sua performance no desafio de ginásio. É apenas uma formalidade, é claro, mas precisamos que você nos mostre as suas insignias, se você não se importa. Eu já tô preparado pra batalhar contra você no maior estágio de todos, Anne! Mas parece que o Bad não conseguiu chegar até aqui. Ah, que pena. Eu acho que ele não pensou no que aconteceria se ele fizesse aquilo, não é? É, eu acho que... é isso. Bom, vamos, Anne! Nós deveríamos ir para a sala de trocar de roupa. Aí, isso daí. Atenção, desafiantes de ginásio que venceram todos os desafios. As semifinais começaram em breve. Por favor, compareçam às tardes quando estiverem prontos. Ok. Então, eu acho que é isso. Vamos lá. Me deseje sorte, cara. Melhor, deseje sorte para o Hop, porque eu não vou precisar. Aquele moleque, sim, vai precisar de muita sorte pra chegar até aqui. Ou melhor, ele já chegou, mas... É, vocês entenderam. Aí está. Olha só pra isso, cara. O grande estádio de futebol. O dos trailers e tudo mais. Minha nossa. Ui! A primeira luta contra a Marnie? Isso vai ser interessante. Eu sabia que você conseguiria todas as insígnias e nos encontraríamos aqui. Eu sei que tem muita coisa entre nós. O meu irmão mais velho, a equipe L. E o que aconteceu em Spike Muff também. Mas a verdade é que... Eu só quero ser a campeã agora. Então... Não leve isso pro pessoal quando eu chutar a sua bunda. Você não vai chutar a minha bunda, Marnie. Eu vou chutar a sua. Bobalhona. Mas eu aprecio a sua dedicação. Você está muito fofa nesse uniforme enorme. Você poderia trocar ele porque... Eu acho que eles te deram o tamanho errado. Mas tudo bem, não tem problema. Você continua fofo. Eu acho que é porque ele está grande mesmo. É só ver, cara. O uniforme da E não está nem um pouco grande comparado com a da Marnie. Eu tenho que fazer isso para me tornar a campeã. Então eu vou dar tudo de mim. E aí? Ok. Vamos lá. Vamos começar com o Double Kick aqui. Já acabar com isso. Ele vai usar o Torment. Ou seja, eu só vou usar o Double Kick uma vez. Mas eu espero que seja a única vez que eu vou precisar usar ele para dar hit aqui nesse cara. Ah, foi. Maravilha. Toma isso, Lyle Pard. Vai apontar suas mentiras para outro estádio. Ou em outro treinador de Pokémon. Enfim. Derrotamos o primeiro Pokémon da Marnie. Nada mal. Vamos usar um Scrafting agora. Agora, eu não lembro que Pokémon é esse, mas eu vou manter o Score Bunny porque... Aliás, o Cinerace para poder derrotar ele aqui porque eu acho que também o Double Kick vai dar super... Ah, droga. Eu não... Esqueci disso. Ok, então. Vamos usar o Double Add. Eu espero que dê bastante dano. Talvez não para o Hit Kill, mas... É, eu vou ter que dar dois Double Adds. Isso vai ser uma droga, mas tudo bem. Vamos lá. Swagger agora. O que é que isso faz? Eu não faço ideia do que é que isso faz. Onde eu tomei o ataque? Ah. Ah, droga. Me deixou confuso. Ok, isso é perigoso, mas... Eu não tô nem aí. Eu vou usar o Bounce agora. Isso vai me infligir dano. Ah, droga. Eu não sabia que isso infligia dano. Crunch. Ah, não. Aguenta firme, Cinerace. Ai, meu Deus do céu. Ok. Eu vou usar o Double Kick. Eu não tô nem aí. Agora que eu posso usar ele, eu devo conseguir vencer ele nesse round. Exatamente. Até mais, Crafty. Foi bom te ver. Quem ela vai trazer agora? Talvez eu tenha que trocar já de Pokémon, porque... Eu não sei. Eu não quero ficar spamando Cinerace. Ele é forte demais. É simplesmente impraticável lutar contra o Cinerace. Então vamos trocar com o Gorducho evoluído aí, porque ele... Ele também é bem forte. E a maioria dos Pokémon que eu tenho enfrentado tem fraqueza a dano de lutador. Então por que não? Mesmo quando eles não tem fraqueza, o dano de lutador dá muito dano. Então, é. Eu espero que eu esteja fazendo a escolha certa aqui. Eu não sei a fraqueza desse cara, mas... Uh-oh. É. Não foi o melhor movimento, Tails, mas... O Slam pelo menos dá um efetivo. Talvez dê muito dano, eu não sei. Droga, eu não quero ficar envenenado. Vai, por favor. Dá um bom dano ao Slam. Ah, bom. Bom dano. Eu acho que mais um Slam deve acabar com ele. Eu vou usar o Toxic agora. Ah, isso não é bom. Aguenta firme o Gorducho. Ah... Ah, ok. Tudo bem, não tem problema. Eu vou derrotar ele no próximo turno, se ela não usar nenhuma poção. Então... Pum! Tem mais. Menos outro. Eu acho que ela só tem mais dois. Eu não acho que ela tenha seis Pokémon. Eu acho que isso é bem difícil. Talvez só o Leon tenha seis Pokémon. Eu não sei. Eu vou arriscar. Porque eu não vi quantos Pokémon não tem mais. Vai trazer o Morpeco. Ah... Eu acho que agora é uma boa hora de trazer o Cinderace. Mas ele tá com pouca vida. Então eu vou colocar o Corvinat só pra... Testar pelo menos o dano dele. E depois eu tento healar o Cinderace enquanto o Corvinat apanha um pouco. Ok. Aí vai ela com o Morpeco. Esse carinha aí, super forte, cara. Meu Deus. Ele foi de longe o que eu tive mais dificuldade de derrotar da primeira vez. Provavelmente agora... Meu Deus. Ele tem resistência prática mistura. Provavelmente agora a disparidade entre a gente tá um pouquinho maior. Eu espero. Mas ainda assim, cara. Esse inferno de Pokémon foi bem difícil de derrotar no início. E não parece que eu vou conseguir derrotar ele tão cedo com o Corvinat. Então, é... Seria uma boa se eu usasse o torno dele pra healar o Cinderace. Mas... Ok. É o seguinte. Eu quero trazer o Dreddnall aqui porque eu acho que eu consigo fazer mais estrago do que com o Cinderace. Eu acho que ela ainda tem outro Pokémon. E é o Pokémon que ela vai fazer o Dynamax. Então... Mudando de estratégia bem rapidamente aqui no meio da batalha. Ah... Oh, meu Deus do céu. Eu acho que vale mais a pena guardar o Cinderace pra quando ela fizer o Dynamax. Ou o Gigantamax. Que com certeza vai ser no próximo Pokémon. Então... Eu tenho que dar um pouco de dano no Morpeckle. Curar o Cinderace. E aí eu rezo pra... Eu não sei se eu vou conseguir curar o Cinderace. Se eu derrotar aqui vai ser um problema. Meu Deus do céu. Isso vai ser um problema. What the fuck? Ah... Eu não esperava por essa. Tá. Que eu trago agora. Eu acho que vai ter que ser o Cinderace. Ou então o Abram and Snow... É... Ele vai ser a melhor... Melhor opção aqui. Pelo menos ele vai dar um pouco de dano. Eu espero... Eu não quero dar hit e kill. Eu quero deixar ele com pouca vida. Pra no próximo turno eu saber que eu vou matar ele. Mas ao mesmo tempo eu quero... Deixar ele com pouca vida, viu? Pra eu poder ter um turno extra no Abram and Snow. Pra... Curar o Cinderace antes dele usar o... Dynamax. Mas eu tô preocupado. Eu não vou mentir. A Sponge. Por favor. Não mata ele. Não mata ele. Não mata ele. Ok. Mas pera. Não! Meu Deus. A vida dele. Ele tá com um tantinho de vida. Ok. Calma. Eu sei... Eu tenho certeza absoluta que ela vai usar. Eu sabia, cara. Eu tava preparado já pra isso. Ô Marni. Você não me engana. Eu sabia que isso ia acontecer. Razor Leaf. Então. Quanto de dano você vai dar? Uma maravilha. Eu acho que é o suficiente. Se eu der... Mais... Um Razor Leaf. Ele deve ficar... Não. Eu acho que eu vou... Eu vou simplesmente pelo Ice Punch. Eu vou acabar com ele de uma vez por todas. E aí no próximo turno eu já trago o Cinderace. Com pouca vida no Dynamax. Eu não tô nem aí. Vamos tornar as coisas mais interessantes aqui. Até mais, Marni. Back off. E com mais interessantes, eu digo... Jogar mal o jogo. Que é exatamente o que eu estou fazendo. Eu sei. Mas é assim que as batalhas ficam emocionantes. Porque eu sou ruim. Eu não sei com o que... Eu derroto o Pokémon com as propriedades certas. Então. Agora sim. Cinderace. Você tá com pouca vida, cara. Mas... Ah. Entre em campo. Vai. Não tenhamos medo. Eu confio em você. Eu... Eu digo mais. Eu digo mais. Eu ainda não vou curar ele no próximo turno de Dynamax. Eu vou simplesmente atacar com ele. Eu não tô nem aí. Eu tenho muita gente torcendo por mim. Então eu vou vencer dessa vez. Ah... Ok. Eu gosto dessa determinação, Marni. Mas... What the fuck? Que porcaria é essa? Isso parece... Isso parece um personagem direto de Jojo na versão Pokémon. What the fuck? Que troço zoado. Enfim. Cinderace. Pode voltar pra Pokémon. Porque você vai entrar na versão Dynamax. E você não vai curar nada. Você vai simplesmente atacar ele. Porque a melhor defesa é o ataque. Como eu já dizia o meu tataravô. Mostra pra eles, cara. Eu tô preocupado um pouco. Talvez muito até. Mas... É. Nós vamos fazer o nosso melhor aqui. Minha nossa. Eu tô ferrado. O meu irmão pode não usar. Mas eu farei de Gantamax. Aqui e agora. Ai, não. O que que eu tô fazendo na minha vida? Cara, eu não devia ter feito isso. Que movimento mais... Ai, cacete. O que que é isso? Olha pro tamanho dessa coisa. Eu fui muito imprudente. Meu Deus. As pernas dele são maiores do que... What the fuck? Ok. Talvez isso derrete aqui. Seria muito engraçado. Meu Deus. Eu tô ferrado. Acabou pro Cinderace. Não acabou. Ai, não. Que droga. Eu trabalhei duro para que eu pudesse usar esse movimento. Ele é o meu favorito. Ah, é. Que bom que ele é o seu favorito, Marnie. Ele definitivamente não é o meu favorito. Eu sabia que isso ia acontecer. Por que que eu fiz isso? Foi só pra deixar mais emocionante a batalha, pessoal. Tem... Porém... 100%. Foi só pra deixar a batalha mais emocionante. Não pensem mais nada além disso. Ok. Situação não muito boa. Mas eu tenho a Brannos Snow. Ou o Conqueror... Conquer... O gorducho. E eles serão o meu as na manga aqui. Eu espero. Porque eu não acho que o Corvinite vai fazer muita coisa. Ah... Eu vou reviver o Cinderace. Só por precaução. Vocês sabem como eu sou. Eu gosto de deixar ele vivo usando o turno de outro Pokémon pra apanhar por mim. Só por precaução. Vai que, né? Nunca se sabe. E aí, então, eu vou curar ele. Minha... What the fuck? Você tá zoando. Você só pode tá zoando. Ela deu o hit que eu no gorducho. Minha nossa. Ok. Eu não deveria subir mais de Gantamax. Eu realmente não deveria subir mais de Gantamax. Minha nossa. Próximo da lista de... Da lista dos que vão morrer. Entre em campo, Wimscot. Eu desejo pra você toda a sorte do mundo, cara. Coitado dele. Ele tá muito morto. Mas é. O hora de usar a E-Proportional agora no Cinderace. E assim ele deve estar completamente seguro pra poder entrar no próximo turno que ele vai perder o Gantamax. Eu acho. Eu tenho quase certeza que ele não tem quatro turnos que nem da última vez. Minha nossa. É. Eu já esperava que isso fosse acontecer. E ele não foi o dono crítico, cara. Que cobardia. Pobrezinho. Mas tudo bem. Que agora nós temos... Eu... Eu vou trazer o Abram's Row. Só por precaução. Nunca se sabe. Vai que ele tem mesmo quatro turnos e eu nunca reparei isso. Um Gigantamax é um Gigantamax. Eu não quero arriscar a vida do Cinderace aqui contra uma coisa tão grande e forte. Começou a levar. E... Perfeito. Ele só tinha três turnos. Maravilha. Marni. Diga adeus. Eu acho. Eu não sei se eu consigo dar hit kill nele agora com Ice Punch. Ele já perdeu uma boa vida. Vai usar o Tormento agora. Mas eu acho... Eu acho que se eu der um dano razoável no Ice Punch, eu já consigo derrotar ele no próximo turno. É, eu consigo. Eu consigo derrotar ele no próximo turno. Mesmo sem o Ice Punch porque eu tomei o Tormento. É, não vai dar pra usar. Droga. Eu queria muito usar, mas tudo bem. Woodhammer. Eu acho que isso vai dar um bom dano. Porque essa habilidade é muito poderosa. Se eu não me engano tem 120 de dano, então... Aliás, de poder. Então... É. Pode aumentar o dano e a defesa o quanto quiser. Mas eu vou acabar com você aqui agora. Grimmsnore. Adeus, Marnie. Foi uma ótima batalha. Mas você teve o que mereceu. Você derrotou o Cinderace antes da hora. Deu hit kill nos meus pokémon. É assim que você recebe o seu troco. Mas, por favor, não fica com essa cara. Você é linda demais. Você é muito fofa. Você é o amor da nossa vida. Não fique triste, ok? Você é incrível. Você é fantástico. Você deveria vencer. Você é mil vezes melhor do que o Hop. Tá aí. Você é minha rival. Todos no estádio estavam torcendo enquanto assistiam a batalha. Eu ouvi o pessoal torcendo pelos meus pokémon. Isso foi incrível. Eu posso ter perdido mais. Ao menos, eu pude animar a audiência. Eu acho que isso não é tão ruim. Acho que eu vou me juntar ao meu irmão lá na arquibancada. E estaremos olhando do lado dos espectadores agora. Torcendo para algum campeão. Apenas saiba que eu ainda não decidi se eu estarei torcendo por você. Até mais. Ah, você só está se fazendo de difícil, Marnie. É claro que você está torcendo para... Anne! Eu vou estar se esperando na final. Ah, claro. Depois de ver você batalhando, eu não pude aceitar qualquer outro resultado daquela partida. A minha equipe está pegando fogo agora. Boa sorte, Hop. Manda ver. Seria tão engraçado se ele perdesse. Não, seria triste. Perdoe-me interromper. Eu sei que você não teve muito tempo para descansar. Mas a partir de agora acabou mais rápido do que esperávamos. O desafiante Hop venceu facilmente. E antes que estivéssemos prontos, já está na hora da próxima partida. Ok. Caramba, o Hop deu uma surra em alguém. Quem diria? Bom, deixa eu só ver aqui a minha equipe porque... Ok, eles estão curados. Maravilha. Então estamos prontos. Vamos para a próxima partida, moço. Eu espero que seja contra alguém forte. Porque, sinceramente, depois daquela batalha contra o Rayran, nada mais me surpreende aqui. Eu queria realmente ter uma batalha épica. Mas eu acho que apenas contra o Linho será a chance que nós teremos de ter uma batalha incrível. Ou talvez não. Ou talvez eu dê uma surra no Linho. Quem sabe... Ué, é o Hop já? A gente não vai se encontrar só na final, garoto. Ai, meu Deus. Eu acabei de ter um flashback, sabe? Se lembra de quando nós estávamos no Spots Week? Quando nós ganhamos nossos Pokémon do Linho naquele dia. Eu jamais imaginava que estaremos aqui hoje. Um enfrentando ao outro. Mas dessa vez, eu vou terminar o que nós começamos naquele dia, entendeu? Quem se tornará o campeão serei eu! É, claro. Diga o que quiser, Hop. Você nem vai chegar na final porque eu vou te eliminar aqui e agora na semifinal. Mas ele está bem... Bem focado. Nossa! Está legal, Hop. Eu admiro a sua determinação. Ele vai usar o WU agora logo de primeira. Vamos ver qual é a equipe vencedora que ele disse que teria, né? Ele finalmente decidiu qual era a equipe que ele queria usar, então... É, eu não vou mentir. Estou ansioso para ver qual é isso. Nós já batalhamos em um que tal, mas... É aqui no estágio onde as coisas vão pegar fogo! É. Pode crer. Eu não vou usar o Powerball agora, mas com certeza as coisas vão pegar fogo já, já, Hop. Vamos começar dando um Double Kick aqui nesse Double U. Ele aguentou mais do que eu esperava. Achei que ia dar Hit-Q nele com esses dois chutes, mas... Tudo bem. Eu sabia que vocês usariam os ataques efetivos contra mim! E agora eu vou usar o Cotton Guard! E... Isso só vai aumentar a defesa dele. Qual é, Hop? Nós sabemos que isso não vai ser o suficiente para... Oh, seu safadinho! Eu não acredito nisso! Nossa, agora... Com a defesa dele aumentada, eu não sei quantos anos eu vou dar nesse... Holy shit! Isso aumenta muito a defesa, cara! Minha nossa! Tá legal, eu respeito. Então, eu acho que tá na hora da gente apelar um pouco ao Powerball. E, de fato, fazer as coisas pegaram fogo aqui, Hop. Por favor, quem se der Hit-Q nele? Eu acho que vai dar... Droga, não! Ok, ele realmente tá com uma defesa bem mais impressionante agora. Mas, Sinnerace... Ele não vai morrer agora. Vamos usar o Double Kick de uma vez por todas. E sem mais Full Resource pra você, Hop! De garante pra seu Double U! Eu acho que ele só pode usar um Full Resource por partida. Não é nem por Pokémon, então... Acredito que estejamos seguros agora. Ele vai usar o Snorlax? Eu vou manter o Sinnerace. Eu não sei como que ele vai se comportar contra o Snorlax, mas... Tipo, o lutador deve ser o suficiente pra derrotar o Snorlax. Assim eu espero, porque... Se não for, eu tô ferrado. É, Double Kick vai dar um super efetivo nele. Resta saber quanto de dano super efetivo isso vai dar. Ahn... É, não muito, mas... No próximo turno ele com certeza derrota ele. Porque ele não vai poder se curar. O que que é isso? Meu Deus! Ahn! Ok! Sinnerace tá vivo. É o que importa. O que que você achou? Aprendi isso vendo as partidas do Lee! É, bom trabalho, Hop! Mas parabéns! Ok! Double Kick agora pra finalizar esses Snorlax! E aí, então... As coisas vão ficar mais sérias agora. Um pouquinho mais difíceis, talvez. Quando nós não teremos mais vida pro Sinnerace. Então, dependendo do Pokémon que ele trouxer, eu vou ter que trocar de Pokémon também. Eu tenho bastante equipe aqui forte pra lutar comigo, então... É, eu tenho bastante equipe forte. Foi horrível essa minha sentença. Mas... Pinkertin. Eu acho que esse é aquele cachorro da Sônia evoluído. Então, vamos trocar. Vamos botar... Eu posso trazer tanto o Corv Nice quanto o Abram Snow ou o Dresdno. Eu não sei quem vai ter dano super efetivo, coisa assim. Eu acho que o Dresdno... Eu sei que ele toma muito dano pra eletricidade, então... Vai ser um problema. Mas, ao mesmo tempo, eu quero usar... Uma habilidade tipo água pra ver quanto de dano eu vou dar nesse cara. Porque eu tenho a habilidade nova do Dresdno Liquid, sei lá o que. E eu acho que... Não é o cachorro da Sônia. Aqui é que se dane, então. Vamos só usar essa habilidade e ver no que dá. What the fuck, cara? Por que ele não era o cachorro da Sônia? Eu podia ter certeza que ele era o nome. Ele vai usar o Curse? Nem vai usar uma habilidade elétrica? Então, ele realmente não era elétrico. What the fuck? O nome dele me lembrava muito algo elétrico. Tipo, Pinkertin. Eu não sei por quê. Bom, vamos só usar o Liquidation e... Acabar com isso. Então, mais um Pokémon do Hop. Foi pro saco. Nem suamos ainda. Tá tudo sob controle. Eu tô preocupado. Não, eu não tô preocupado. Mas eu tô ansioso pelo Dynamex dele. Porque, com certeza, vai ser o Rilabum. Então... É... Vamos usar o Rilabum contra o Cinderace Dynamex. Eu acho que vai ser um pressor demais, mas... Eu tô ansioso pra testar isso. E agora, Corvinice contra Corvinice. Vai ser a batalha mais épica de todos. Você concorda, Hop? Talvez a mais chata também, porque vão ser dois Pokémon da mesma propriedade usando dois golpes da mesma propriedade. Mas vamos ver o que que eu consigo fazer com isso daqui. Se eu me entediar, eu vou simplesmente puxar o Cinderace e acabar com isso em um hit, mas... Por enquanto... Eu vou curar ele. Porque ele é o nosso as na manga. Não quero arriscar de jeito nenhum perder o Cinderace aqui. Ele provavelmente é o único que daria um bom dano no Rilabum se ele aparecesse. Então... É... Scary Face, isso não me assusta. Pode ter certeza, Hop, que você vai perder nesse próximo turno. Ou no próximo turno do próximo. Eu não sei. Vamos lá. Ah... Uh-oh. É. Eu deveria esperar isso, né? Nenhum é efetivo, mas... O Brave Bird, entretanto, embora não super efetivo, nem muito efetivo, nem efetivo... Ele ainda tem uma habilidade bem... Bem forte. Com 120 de Power, isso deve dar um bom dano nele. Ou não! Ou não, não deu um bom dano nele. Eu me arrependo por ter dito isso. Na real, eu tomei muito dano. Ah... Nesse caso... Eu vou spamar essa habilidade. Eu não tô nem aí, cara. Se eu acertar um dano crítico, isso pode ser super bom pra mim eu acertar... Ele aumentou meu ataque. Ele aumentou meu ataque! Desde que eu não me ataque... Ah, eu vou me atacar, não vou. Eu não acredito. Droga. É... Embora eu não tenha dado muito dano... De qualquer forma, vamos trocar pro Gorducho. Ele sabe o que faz. Eu acho que ele consegue acertar a fraqueza desse Corv Knight. Eu não tenho certeza. Mas eu ainda assim... Estou confiante disso. Vamos lá, Gorducho. Ele vai usar o Drill Pack. Eu aguento isso. Ah... Eu tomei super efetivo, mas eu aguento. Sem problemas. Hammer Arm. Isso deve acabar com o Corv Knight. Porque ele já tomou um bom dano, então... Por favor, acaba com esse Gorducho. Não. No próximo turno, com certeza, ele cai. E aí, então... É a vez do Singlerace acabar com isso. Com um hit só. Mal vejo a hora, cara. Isso vai ser opressor, mas... É... Aguenta firme. É... Obrigado. Você só aumentou o meu ataque pra eu... Pra eu me atacar. Esqueço dessa porcaria de habilidade. Que droga. Eu tenho resistência ao meu próprio dano? Eu tenho. Maravilha. Tá tudo sob controle, então... Dessa vez você não me escapa. Corv Knight. Hop. Foi uma boa batalha. Eu tenho que admitir, mas... Uh-oh. Wait. É sério. Você realmente vai me fazer trazer o Singlerace aqui antes da hora certa. Hop. Você não faz ideia do erro que você acabou de cometer, meu amigo. Você não faz ideia. Eu vou usar o Double Kick só porque eu quero deixar o Fireball para o último Pokémon dele. Porque... Venhamos e convenhamos. Ele realmente não tem chances nenhuma usando o Reelable contra o Singlerace usando a Fireball. Mesmo no Dynamics, eu acho que eu consigo derrotar ele com o Hitkill. Só usando a Fireball. Porque ele é tipo o Grama, cara. Por ele ter escolhido isso... Eu sinto muito, Hop. Você vai ter que sofrer as consequências. Eu acho que eu estou cercado agora, não é? Sem chances. Eu ainda tenho uma carta na manga. Reelable, eu escolho você. Eu vou perder. Mas com orgulho. Por eu ter usado todos os meus amigos Pokémon. Max, Flare, você não teria coragem. Ah, eu teria, Hop. Foi muito bom estar com você até aqui. Do início ao fim, nós fomos rivais. Grandes rivais. Você pode ter fraquejado em algum momento. Mas ainda assim. Travamos uma jornada inteira. Um do lado do outro. Um enfrentando o outro. Um melhorando o outro. Mas dessa vez, Hop. Infelizmente, não tem o que você possa fazer. Sceneraise Dynamax. Ou o Fireball. Ou melhor. Eu devo dizer o Max Flare. Ele vai enfrentar a sua versão Dynamax. Do Rilabu, não é? Use o poder da Estrelas da Sorte. É hora do Dynamax. Mostra pra mim. Mostra pra mim, Hop. O que você aprendeu até agora. Ele ainda não aprendeu a tocar pokebola. Droga. Logo no meio do meu discurso. Ok. E aí tá ele. A primeira vez que nós vemos o Rilabu no Dynamax. Isso é um pouco emocionante. Mas ao mesmo tempo. É apenas um adeus, meu amigo. Muito obrigado por ter ficado ao meu lado esse tempo todo. Mas agora é melhor você torcer por mim. Porque eu serei o próximo campeão. Adeus, Hop. Eu sinto muito por isso. Eu não queria tirar esse sorriso do seu rosto, mas... Acontece, cara. Todos já esperavam por isso. Eu... Droga. Isso é triste de verdade. Han. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de que foi com você que eu pude ter essa minha última batalha. Você não sabe a honra que me deu o Hop. E o vencedor das semifinais. O desafiante que venceu até aqui. Enfrentando vários e vários outros treinadores competentes. O vencedor desse desafio de ginásio é a desafiante Anne. Sabe? Quando a Sônia disse que via nós dois como heróis. Eu jamais imaginava que eu seria um deles. Mas você, parceira. Eu sempre achei que você era incrível. Bom trabalho, Anne. E o Cinderace também. E todo o resto da sua equipe. É isso. Nós vencemos o Hop. Era o resultado esperado, mas... Eu fico triste por ele. Bom, ele não tirou o sorriso do rosto. Anne. E aí, Lee. Olha o Leon. Essa batalha foi brilhante. Honestamente. Havia um lágrimas no meu rosto enquanto eu via vocês dois batalhando. E pensar que os dois travaram uma batalha juntos. Do início ao fim. Desde uma pequena cidade. Até construir uma equipe bem forte de pokémons chegarem aqui. Onde puderam mostrar tudo o que vocês aprenderam. Esse desejo de vencer são esses movimentos que me enchem de paixão. E essa foi uma batalha repleta disso. Não importa como você olhe. Mesmo alguns treinadores não terão certeza absoluta se vocês eram realmente capazes de enfrentar os desafios de ginásio desde o começo. É, ninguém apoiava a gente. Algumas sim, mas... Foi você ali. Você nos apoiou. Muito bem, então. A minha equipe dará de tudo para derrotar qualquer um que entre no nosso caminho nesse desafio. E aquele que irá me desafiar pode estar bem aqui na minha frente. Será você, Anne? Na verdade, é exatamente o que eu espero que seja. É isso mesmo, Anne. O verdadeiro desafio ainda está por vir. Eu sei. E eu estou completamente exausto. Eu só quero voltar para o hotel e descansar agora. Sim, é melhor recuperar as energias. Por que não jantamos mais tarde? Ah, eu não diria não, mas... Você nunca liga para o gosto da comida? Tipo, nunca liga. E uma noite como essa pede um lugar mais refinado para comermos, então... Trata de escolher algum lugar legal. Hum, esse moleque eu estou pagando. Você ainda vai pedir onde comer? Oh, não vai ser direto. Eu podia jurar que iria direto. Que legal. Hum. Interessante eles darem uma pausa nisso. Que bom que eu vou poder descansar. Ai, meu Deus. Desafiante Anne, desafiante Anne. Você tem tempo para algumas perguntas? A primeira pergunta. Você desafiou o Hopi durante esse desafio e vocês dois eram rivais desde então. Não é? Bom, como você se sente por derrotar o seu rival? Ah... Eu vou tentar ser legal com o Hopi. Foi sua sorte que eu venci. Certo. Pergunta número 2. Se você quisesse dizer alguma coisa ao desafiante Hopi, qualquer coisa, o que seria? Hum... Eu acho que eu agradeceria a ele pela incrível batalha. Eu não tenho muito o que dizer. Acho que só soaria cringe de qualquer forma como eu colocasse. Terceira pergunta. Seja sincera comigo aqui agora, criança. Ah... Você acha que está preparada para a final? Ah... Com certeza. Tá legal, tá legal. Chega disso. A Anne já está muito cansada das batalhas. E vocês só estão fazendo essas perguntas rudes agora. Nós temos o nosso próprio jantar com o meu irmão, então... Sinto muito, mas vocês vão ter que ir embora, ok? Ah... Sim, sim. Claro, eu entendo. Estamos ansiosos para ver uma nova estrela crescendo. Tchau, tchau. Ei, Hopi. Essa era a minha chance de aparecer na TV. Eu espero que o Lee chegue logo. Eu poderia comer meu próprio braço agora. Não, pode comer. Não é como se você soubesse usar o braço para atacar uma Pokéball. Opa! Algumas horas depois... Isso é um absurdo. Até mesmo o Lee nunca se atrasa. Isso não está certo. Isso é alguma coisa errada. Ele sempre faz o que diz que vai fazer. Quando criança, ele me prometeu que se tornaria campeão um dia. E aqui estamos nós hoje. Ele nos deve essa. Ele fez planos conosco pelo jantar. Eu estou faminto, mas... Você tem uma boca enorme, hein, garoto? Eu acho que ele queria dizer que ele estava reclamando demais. Se você fosse tão barulhento assim durante as batalhas, você com certeza libertaria um novo poder. Ah, guarda essa, Pierce. Eu estou realmente preocupado aqui. E eu não preciso que você fique me olhando desse jeito, como se você tivesse alguma coisa comigo. Mesmo que você pareça estar me dando algum bom conselho. Eu não estou nem aí. Pareço estar te dando um bom conselho. Não é à toa que você perdeu, parceiro. Se você está atrás do campeão, eu ouvi indo em direção à Torre do Rose. A... Torre do Rose? Eu não sei o que ele está querendo fazer lá, mas... Eu acabei esbarrando com ele lá na plataforma de trem. Ele disse que... Era para eu contar a vocês que ele iria para a Torre do Rose e se atrasaria para o jantar. Mas... Por que a Torre do Rose? O que será que ele quis fazer lá numa hora como essa? Pierce, faça-nos favor. Nos leva a ter a Torre do Rose, tá legal? Nem une é essa, sabemos o caminho para lá. Céu, mas que abusado. Eu estou sempre fazendo alguma coisa para os outros. Hein, eu acho que... Seria um problema para mim também se... As finais fossem adiadas ou alguma coisa assim. E eu não necessariamente odeio vocês, moleques. Vocês só foram bons o bastante para me derrotar, afinal. Então... Eu acho que chamarei a equipe L comigo também. Para que possamos ter uma festinha, que tal. Brilhante! Você é o melhor, Pierce! Vamos dar uma festa lá! Ou melhor, fazer barulho! Hã! Ok, isso é estranho. Eu não sei o que o Leon foi fazer lá na Torre do Rose. Mas é o que nós iremos descobrir, talvez, no próximo episódio de Pokémon Sword and Shield, pessoal. Muito obrigado por assistirem esse episódio até aqui. Muito obrigado aos membros de Fetal Thief. Pessoal, muito obrigado por terem se tornado membro de Fetal Thief. Eu quase já me esqueço do nome de ter que falar na hora, aqui no final. Porque é difícil decorar tantos nomes, mas... Eu estou fazendo um bom trabalho até agora. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, de verdade, por serem membros. Isso me ajuda imensamente. Vocês não fazem ideia. Muito obrigado por assistir esse episódio até o fim. Isso também me ajuda muito. E nos vemos no próximo. Onde iremos atrás do Leon. Tchau, tchau. Tchau, tchau.